Ok, ok, não adianta esconder. Aqui a gente vai mostrar agora a Iris Stefanelli beijando na boca o Sorocaba da dupla sertaneja. Novo caso de amor. Iris Stefanelli, você foi vista. Isso mesmo. Nossa repórter especial foi flagrada aos beijos com o sertanejo Sorocaba em um restaurante nos Jardins em São Paulo. Ah, eu gosto, viu? Eu adoro, eu curto mesmo. Segundo o noticiado, os dois jantaram em um clima pra lá de romântico. É, e depois do flagra, a Iris já tratou de dizer por aí que está solteira. Não quero falar nada sobre isso, não estou namorando. Vou lhe lembrar que há pouco tempo, Iris chegou a apresentar um novo pretendente a namorado durante a festança que deu em Uberlândia para comemorar seu aniversário. A Iris acabou de me contar que ela está conhecendo uma pessoa. Eu não estou namorando, eu estou conhecendo uma pessoa. Conhecendo uma pessoa. Você já conheceu ele? Então, conheci hoje, pessoalmente, só por telefone que ela falava comigo, né? Sobre ele, hoje eu conheci pessoalmente. É, conheci hoje. Gostou? Gostei, mas está conhecendo, né? Primeira vista, parece uma pessoa muito boa, né? A gente não sabe, né? Ah, então ele está aqui. A gente não pode assustar o cara, né? Eu estou conhecendo, conhecendo e eu só conheço pessoas especiais, entendeu? Você não pode falar muito, senão azeda. Não, 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 não. É, mas depois desse flagra com Sorocaba, as especulações não param. E Iris tratou de falar do assunto via Twitter e dizer que essa é a primeira vez que ela dá uma ficada com alguém. Foi a primeira vez que fiquei com alguém. Comecei a namorar com 17 anos. Não era para ser público. Não falo mais sobre o assunto. Nossa repórter ainda chegou a dizer que o beijo, esse mesmo que você está vendo, foi só um selinho e que ela gostou. Foi ele que roubou o selinho, que foi bom. É, agora é esperar e ver se desse flagra surge o namoro. Será? Eu adoro, eu curto mesmo. Tá querendo eu, eu também tô te querendo, pega eu, leva eu, chama eu que eu vou correndo. Você tá querendo eu, eu também tô te querendo, pega eu, leva eu, chama eu que eu vou correndo.